Agora sim, agora é a posteira. Tainá, vem fazer a taissó. Então você não vai falar. Pessoal, não pode pisar aí já. Pode ir sim. Não, o seu corpo tem que ficar reto. Só essa parte tem que ficar assim. Um, dois, fica aí, vai. Um, dois, três e... Vem aqui, vem pra casa. Já pode dançar. Vem aqui. Vem aqui. E aí Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.